e aqui estou eu manos em mais um vídeo random ou então boas pessoal também como quiserem pode funcionar todas as maneiras estamos aqui mais um vídeo random fucking estúpido eu pelo menos acho que é um caso estúpido que eu só tive tipo a esmandar tipo sei lá um minuto e acho isto estúpido para caralho também havia umas pessoas a gravar isto unfair sonic ou então um sonic do diabo aquele Sonic mais estúpido de sempre se vocês já jogaram Sonic pelo menos no meu tempo quando era bué novo tipo tipo ai com 10 anos 8 mais ou menos eu jogava Sonic nas minhas consolas que já não me lembro do nome delas mas jogava e também no PC também no PC também tinha também cheguei a jogar no telemóvel e até cheguei a jogar o Sonic tipo para a PS2 e para a PS3 tipo Sonic Heroes Unleashed e cenas do género mas agora temos aqui unfair sonic hein para o PC tipo de plataforma que supostamente é um Sonic paz e há para caralho espera bem que não espera bem que não mano deixa aquele forte like se quiserem ver mais vídeos deste troll e randam e cheio da zia deixar sempre aquele likezinho para que para não é que trazer mais gestos das merdas paz e há como um porco unfair sonic vamos começar na unfair ele zona 1 let's go my friends isto não dá para começar mano porque é ok estamos Sonic com 010 com uma música bastante normal do Sonic espero que esta merda não dê copyright eu vou puxar um bocadinho mais vez espero que esta merda não dê copyright é bem espero que esta merda não dê copyright um bocadinho mais alto ok um bocadinho mais alto espero que esta merda não dê copyright copyright não é copyright isso não é copyright não é copyright vamo lá Sonic vamo bora Sonic ta ta ok não estava a clicar outra vez ta 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 nightmare skills ta ta ok o segundo tem picos por isso não posso ir no segundo mas tem picos não tem nada no terceiro tem picos no segundo mas no terceiro cais por isso saltas para cima e não saltas para o segundo ai esta uma tentativa que tinha começado de novo porque isto bugou ha merda de jogo bora oi 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 calma calma estamos ai bem estamos ai bem estamos ai bem ta sou muito pro picos nas pedras de lado 10% de sentido mas vamos outra vez ao menos ele tem mobilidade para se cair ok oi calma calma picos em cima oh isto de da um barulho do caray ho mas na boa oi 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 e vai-se para trazendo esta merda pelo menos para um bocadinho mais baixo ok vamos agra pode um bocadinho mais baixo a música ta bem irritante mas na boa e não esquece-me dos picos esquece-me dos picos ehhhhhhhhhhhhhhh puto do próximo o Nightmare bora 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 NÃO calma calma isso A parte de cima A música hoje está toda mamada Mas na boa Bora com calma, vai com calma, vai com calma Picos em cima, isso, devagarinho, devagarinho Salta, a música está a me irritar um bocado Vamos sem música, vamos sem música Que a música está a me irritar um bocado Vamos sem música, um bocadinho, só um bocadinho sem música Vamos com calma, Nightmare Corre para a frente, saltas aí Depois não tem picos em cima Saltas para o Esqueci-me Novamente Novamente Não tem picos aí Tu saltas para cima Tem picos de lado Olha, és burro, mano, tu és burro Tem picos em cima? Não, pica-se na mesma, mano Vamos outra vez, devagar Tem picos ali, um gajo não apanha os picos Salta, 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 não é essa minha Picos, então peraí, pumba Pumba Oi, oi Ah, aparecia Aparecia Isto tá Até começou a dar a música outra vez Estou a metir mute e esta merda dá a música outra vez Agora eu sou obrigado a vir a mute LOL Outra vez Este pico Olha, filha da mãe, meteu-lhe um pico ali, boi Na boa, na boa, na boa O que será esta merda? What the fuck? Oi Oi What the fuck? A música do jogo está toda bugada, é o que eu acho, olha E não dá para dar a mute desta merda Vamos aqui Pronto, não há música para ninguém Não há música para ninguém, vamos jogar sem música Foda-se Foda-se Vá Olha Estava Será? 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 A música da toda bugada, mas está bem Olha, outra vez Foda-se, mano Porquê que os picos têm que dar mapa todo, mano? Vamos, direito Direito, night Direito, direito Direito Isso Agora Uma corrida para a frente Isso Isso Não Isto quase ia com o gesso Isto aqui lhe dá para saltar, dá Oi, oi, oi Oh, mano, está ali, está ali, está ali, está ali, está quase, está quase, está quase, está quase Está quase, night, está quase, mano, está quase Estás um balanço para a frente e saltas, mano Pronto Filha da puta, mano Bora Com calma, com calma, com calma, com calma, night Com calma, night, com calma Boa, 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 boa Oi Não há que derrubar aqui, caralho Mano, estes picos no início, digo, dou-me diabetes Eu acho que está toda bugada, mas pronto Oi Oi, não Que piso Ok Ok Ah, esqueci-me, esqueci-me Foda-se, mano, tira um puta dos picos do início, mano Isto é estupro Ok Pronto Deu que os cordos na merda Merda Isso, isso, não bugs Isso, isso Bora, bora, bora Atenção, não pode descalcar ali Ah, não, mas pode descalcar, não é Oi GG Podia ter que eu jogue uma merda A música está toda divulgada, mano A música está toda divulgada, mano A música está toda a música Ok Entra outra vez Olha Agora dá para tirar o som, bora lá Com os picos Picos no início What the fuck Está quieto, rato da merda É possível parar Esquieto, rato da merda Esta merda Sai-me da zona do ecrá do nada Pronto Aí está, mano Aí está Esta merda, esta merda Manda o ecrá para cima Filhas da puta dos peixes Não mexe, não mexe Esta merda está a mexer aqui, mano Não quero que esta merda mexe aqui, mano Foi a parte que não percebeste, mano Pronto, pronto Enfim Enfim, mano Vai devagar Pronto Tem picos em todo lado agora Tem picos em todo lado nesta merda Pronto, espera aí Calma Calma Pronto Esta merda salta Bora, bora A minha pergunta é Porquê isto está assim fora do sítio Puta que pariu, mano Calma Calma, calma Para o teu ecrá Calma, para o teu ecrá Calma Aqui no jogo Rato da merda O rato está aqui O rato está aqui O rato está a fazer merda Pronto Pronto Tinha que ser Porquê 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 Loca Aqui Queto 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 Todo o rato Aqui, mano Não sei Não sei Este é Otário, mano Tente ligar o rato Está a começar a aparecer Tente ligar o rato Se é aqui Olha Então o rato Aqui Assim Virado para baixo Rato virado para baixo Que é para não Acontecer esta merda Este nível está bugado Este nível está bugado Ok, a solução Será outra Agora Eu tipo Por isto em full screen Espero que não foda Agora O Sonic está bugado Como o caralho E agora sei esta merda de cor Sim, sei esta merda de cor Visto que eu Ai, pensei que sabia esta merda de cor O Sonic está bugado Como um estúpido caralho E está com problemas Bugs Por isso A única maneira É jogar esta merda sem som É a única hipótese Que eu tenho aqui Depois aqui se calhar Mete aqui uma musiquinha Está a bugar O facto de jogar esta merda No explorador Acho que vocês viram Está a bugar feito estúpido E pá, não faço puta de ideia Porquê Por isso Ai, está o som ligado Mas não dá som Já agora Já agora Sonic da merda Não volta a gravar isto By the way Já passei esta merda Dois vezes Mas não, não, não Passa outra vez Entretanto eu tive a tentar Resolver o problema Mas acho que aquela merda É mesmo assim Ok Ouviram o som Mas não dá O som no jogo Depois o jogo dá o som Ok Deu o som daquela merda Este nível De facto é mesmo bastante degradante Ok Salta Este nível é degradante Não é de facto Oi 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 Foda-se Vamos com calma Nightmare Tenho que jogar esta merda Com calma Mas são jogos estúpidos Que são precisos Que Eu vou ter de arranjar Depois uma música Assim triste Ou o caralho Para pôr de fundo Para pôr de fundo Uma música Oi 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tem que tomar merda Qualquer Bem jogado Pronto Vamos para o nível Que está O bugado O bugado O nível bugado Vamos ver se agora Vê Agora Piranhas da merda Bora Ei mano Porquê que tem Todo um pico ali embaixo Sério Pronto Tá bem Como que Como queiras Como queiras Como queira Como queira Pronto Já com os cornos Daquela merda A wild parede A pier Do nada Uma parede Do nada Uma parede Do nada Foda-se Pronto Tá bem Vai para baixo Piranha da merda Vai lá para baixo Vai Pronto Eu espero Pronto Dá um toquezinho De merda Morto logo Morto logo Mano Morto logo Boa É o segundo É o segundo Agora é o terceiro Eu disse Mano É muito easy Muito easy Ok Para que eu passava Para aquelas piranhas Boy What Tô fudido Tô fudido Ok Aqui podes Esquece-me das merdas Pá Pelo meio Que eu esqueço-me das merdas Ok Tem aqui um bloco Aqui em cima Bem O segundo Agora é o do meio É o do meio Bé Puta de parola Nada aqui LOL LOL Mais Sonic da merda Mais Isto é estúpido Por que é que me metem Ok Já sei que agora Não pode vir ali Fiquei parado Bom dia Bom dia Matudinhos Bom dia 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 Para todos Pronto Tem picos no início Metam mais de jogo Mais impossível Mano Pois também De facto é na férias Sonic Não é o Sonic Dead Dog Normalmente Vai 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 Estes peixes Não eram Eu nunca Joguei o Sonic Assim Assim Digamos Desta maneira Pronto Por que é que Voltaste para trás Atário És burro Night És burro Mano Volta-me para trás Quando já está Tipo tudo passado Volta para trás Mano Ó tempo Volta para trás Tá bom Tá bom Agora temos que ter calma Filha da puta Das piranhas Mano Por que é que mete as piranhas Noutro sítio Mano Bom Tem aqui um bloco Boa 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 Ok Ok Foda-se Mano Caralho Mano Pó caralho As piranhas São estúpidas Mano Pumba Pumba E pica-me assim Dona Pronto Estou a ficar diabético Diabético Sabem o que é diabético Pronto É como estou a ficar Mano Pronto E foste cair em cima Daquele bloco da merda Farto saber que aquele bloco Me dá Piranha estúpida Mas o night Pronto Que isso em cima Dos picos Zero sense Foda-se Eu não toquei na piranha Mano Não me lixem Mano Eu não toquei na piranha Eu não toquei na piranha Eu estava tipo Numa Pronto Acho que tinha passado Esta merda Mas está-se bem Ali acho que dei um restart Estúpido Mas não vou Tranquilo Oi Oi É o segundo Ok Agora como é que eu posso A esta merda Ninguém sabe dizer Por que não Ninguém sabe dizer que isto é impossível Mano Pronto As duas piranha estão Uma ao lado ao outro Ei não me fodam Mano Vocês não me fodam Tenho que saltar por cima das duas Será que dá Oi bugou ali Mas na boa Traga-me a sala Para cima Ok Da final ela vai saltar Para cima das duas Nice Oi 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 O que é isto chique Mano Tem picos ali no fim Oi a sério Não me fodam Mano Isto tem picos ali no fim Pronto Bateu com os cornos na parede Bateu com os cornos em todo lado Mano Bateu com os cornos em todo lado A minha pergunta é porque é que tem picos no fim Bora borte Pronto Foda-se Estou bem nervoso a jogar isto Estou bem nervoso não Estou bem Estou bem tipo Uai Ok Aquela ali buga Como não houvesse nada Mas já Oi 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 Esqueci-me Vai vai mano Não me deixa de merdas Deixa de merdas Esse jogo é estúpido pra caralho Nightmare Esse jogo é estúpido mano Vá lá piranhas Dá-ma Eu não vou abrir isso Yeah Foda-se Estou ficando aziado Estou ficando aziado E nem só um jogo tem LOL LOL Mano No momento é que é uma puta de uma rede Para caçar por todas as piranhas Para esperar ninguém mudar mano Resolviu só o problema Fala a sério Pronto 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 Esqueci-me Agora vou morrer para ir 20 vezes aqui Pera aí Deixa a piranha para baixo Deixa a piranha para baixo Temos tempo Nightmare Temos tempo de Foda-se Sepa Estou-me a passar Estou-me a passar Eu não gosto de me passar Vai lá Boa 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 E aí Passei Que puta de pró Mano Unfair Marable Aqui umas leze É É LOL Ok Isto foi mesmo por sorte LOL LOL Outra vez Pronto E não salta pois na ponta Ah o que é isso É duplo pico É duplo pico ali mano Foda-se Porquê que esta merda É Pronto Um salto mais Sonic Não é preciso mano Um salto mais Boa Foda-se mano Porquê que tem isso a pico Esquando eu Estou-se todo Assim não dá mano Assim não dá Pronto Foi um bocado escusado esta Peraí 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 Pronto Estamos aí do certo Outra vez Estamos aí bem Estamos aí bem Pronto Agora será que é para ali para o outro Isso Isso Pronto Aquele bloco não acontece nada Naquele bloco Não acontece absolutamente nada Cais naquele bloco não acontece nada Continua Restart novamente Restart novamente Restart novamente Siga Siga Não Para aqui Pronto Esquece-me dos picos outra vez Fantástico Peraí Pronto Ih Ele quando se queima É que não faz muito sentido Mas pronto Olha aqueles picos bugaram E no entanto Porquê que eu me esqueço Pronto Salta Salta para lá Isso Isso Não queima Não queima Isto tem dois aqui Não me esqueças Isso Agora é para este Para este Para o outro E aí eu acho que é aquele ali que não acontece nada Não é Não é este aí Pronto 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 Está bem Então Está bem Então está bem Eu passo ações mais a este nível E passo a este nível Já chega Estou a falar sério Já estou a ficar fardo disto Mas está-se bem Vamos um bocado para o lado Vamos um bocado para o lado Isso Agora saltas aquilo outra vez Novamente Com calma Tem este tempo Não falta é tempo Pois agora qual era É este aqui Exatamente Agora assim Está a ver que agora não ia dar Pronto É na primeira Vamos para a primeira É na primeira Vamos para a primeira Não é por aí É por aí Pronto Pronto Esqueci-me daquilo Não há problema Pronto Ao bocado Ao bocado seguro Depois já não Nada Eu nem toco nos picos Não me lixem Eu nem toco nas cenas Aquilo Dá mesmo como tivesse tocado What the fuck Juro-me-se Este jogo é tão marado Isto nem devia ser assim Mas está-se bem É na boa É na boa É na boa Bora Bora Com calma Aqui Isso Na primeira Pronto Opa A sério Pronto Está com os pés lá em cima Não cai Depois cai Quando andas um bocadinho Para o lado Ele cai Pronto Outra vez os picos Na boa Sem stress Pronto Oi Oi Abilitei-me Abilitei-me Ali abilitei-me Mas está na boa Na boa Bora Vai para baixo Passa tudo Depois aquilo é o que cai Já sei Passei-me Vamos chegar por aqui Manos Fartei-me disto Fartei-me disto Fartei-me disto Já estou aqui Tempo a mais A aziar por nada No 94 dead Eu tive aquele bug estúpido Que não faço Porque é que tive aquele bug estúpido Que tive de sacar O jogo mesmo Depois de duas horas Para ir à procura Mas saquei o jogo original Mas ao menos já está a dar Manos Se quiserem mais disto Unfair Sonic Não vou voltar a fazer Porque aziou-me Mas outros jogos aziantes Chegam nos comentários Para eu fazer Ok Se é o forte like Se curtiram Conto que o vosso Grande apoio Daqui a vó Na tela do próximo vídeo E fiquem bem Foi